Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz o servidor, o web server, né, do canal do site. Do site do canal, aliás, né? Pra falar a verdade, hoje o site não tá hospedado nesse web server, mas eu desenvolvo nesse web server pra depois mandar isso pro servidor que ele tá fazendo. Tá? O motivo de eu fazer isso é porque são problemas com a minha operadora de telefone aqui, então não tem nada a ver com a parte técnica, tá? Bom, vamos lá. Eu vou entrar no site do Raspberry Pi.org aqui, clicar em Downloads, clicar em Raspbian e vou baixar esse aqui, ó. Beleza? Por que que eu vou baixar esse Raspbian aqui? Pelo seguinte motivo, aqui ele não tem interface gráfica, seria até a melhor opção. Aqui ele tem um monte de programa adicional que a gente não vai usar pra um servidor, só que eu vou baixar com a interface gráfica porque se por acaso algum dia eu precisar, eu tenho. Eu diminuo a memória de vídeo, por um mínimo, por quase perto do mínimo, que não vai me atrapalhar em nada. Então, eu vou ter essa interface se eu precisar algum dia, tá? Inclusive é o Raspbian que eu sempre uso. Beleza? Bom, eu baixei já. Até aqui, com Windows e Linux, é exatamente igual. Agora, tem um detalhe, ele vai vir compactado, tá? Então, eu vou vir aqui, no Windows aí eu vou clicar com o botão direito, Strat, Strat here, beleza? Pra Windows que não sabe descompactar arquivo, tem na descrição do vídeo aí o nosso vídeo de WinRar. Depois disso, eu vou usar o Balena Etcher pra poder fazer essa imagem. Se você baixar o Balena Etcher e instalar no Windows, vai ser idêntico isso aqui, tá? Interface gráfica, então não vai mudar nada a maneira como se faz. Mas caso você queira usar algum outro programa, também tem na descrição do vídeo aí o vídeo de pendrive botável pra Windows, tá? É somente o Windows, aquele vídeo lá. Então, bom, vamos lá. Eu venho aqui, select image. Venho na pasta downloads, que é onde eu deixei a imagem. Seleciono ela. Aqui, ele já vai deixar marcada uma opção, tá? Mas se você não for essa opção correta, você seleciona aqui. Pode ver aqui que é o boot e root.fs estão aqui, é um pendrive só e ele já selecionou como certo. Eu vou clicar em flash aqui e vou esperar ser feito o processo, tá? Eu não vou fazer agora porque eu já fiz esse processo pra gente não perder tempo no vídeo aqui. No caso do Linux, ele vai pedir a senha de root. É só, com a senha de root dá ok. No caso do Windows, não vai pedir nada. Quando ele terminar, ele vai mudar essa tela aqui, vai falar que acabou. Você pode fechar aqui e sem problema algum. Acabou o procedimento de fazer o cartão SD aí pro Raspberry. Só que, como eu quero acessar ele via SSH, eu vou vir nessa partição boot. Lembrando que, eu não sei porque, deixa eu abrir agora, eu vou tirar a cor de novo. Lembrando que, quando você fizer isso aqui no Windows... Agora abriu. É algum erro, alguma bobeira do Linux, tá? Quando você fizer isso aqui no Windows, as duas partições vão aparecer, só que essa partição root.fs aqui não vai conseguir ser legível. Ele, inclusive, vai avisar que tá corrompido, que não sei o que, que tem que formatar. Não toque nessa partição, tá? Não toque que o sistema operacional tá aqui dentro. Ele tá funcionando, só que no Windows ele não lê esse tipo de partição, tá? Tá aqui nesse root.fs. Inclusive, ele vai abrir pra vocês ali. Bom, entrando na partição boot, essa partição sim vai conseguir ser aberta pelo Windows sem problema, tá? Que eu acho que é um FAT32. Você vai vir aqui dentro, criar um arquivo chamado SSH, tá? Só vai criar um arquivo chamado SSH e pronto. Beleza? Vai deixar ele assim, ó. Sem extensão, sem nada. No Windows ele só vai pedir pra criar arquivo de texto lá. Ele vai vir já preenchido o .txt, você apaga o .txt pra deixar só o SSH. Dessa maneira que eu tô fazendo aqui, beleza? Feito isso, pode tirar a pendrive do computador e colocar no Raspberry. Que aí vai funcionar e a gente vai conseguir conectar por SSH. Então agora eu vou pôr a pendrive no Raspberry lá e já volto pra gente fazer conexão e começar a fazer os procedimentos todos. Bom, pessoal, então o Raspberry Pi tá ligado já, tá? Essa primeira vez ele tá ligado pro cabo de rede. Mas como é que eu vou fazer pra eu poder descobrir, como é que eu vou conectar nele, né? Eu vou entrar aqui no meu modem. Eu tô com pressa aqui, pessoal, correndo, porque já tem um vídeo sobre isso no canal. Sobre o Raspberry Pi. Vai estar na descrição aí, tá? Como fazer em SSH com mais calma. Então eu tenho aqui dentro do meu modo, eu consigo ver dos dispositivos conectados ao final 138. Então eu vou vir aqui, SSH, pai, arroba, 138. E agora ele vai me pedir a senha, Raspberry. Na primeira vez que você conecta por SSH no dispositivo, ele pergunta se você quer aceitar o certificado de segurança. Você coloca yes, tá? Como eu já coloquei aqui uma vez e não aparece mais. Então pronto. Tô logado no Raspberry Pi, olha só. Tá aí, home barra pai. Agora nós vamos começar a instalação desses programas todos, né? A primeira coisa que nós temos que fazer aqui é o sudo apt-get update e upgrade e dist upgrade, tá? Isso aí vai fazer ele atualizar tudo que tem que ser atualizado. Então, enquanto ele faz isso aqui, eu vou abrir um scriptzinho meu aqui de configuração, porque o negócio é que eu me esqueço muito das coisas, então eu acabo tendo aqui sempre um script. Aqui mesmo. Instrução. Isso mesmo. Ele terminou o último comando, o último comando, o upgrade. Eu acho que eu faço de outra maneira, pessoal, isso aqui. Então, por isso que eu errei alguma coisa ali. Pronto. Terminando de fazer o update, realmente é bastante coisa aí, pessoal. Demorou um pouquinho aqui. E o nosso último comando deve ser mais rápido um pouquinho. Beleza. Agora, vamos dar um sudo raspy config, tá? A gente tem que conferir algumas coisinhas aqui. Primeira coisa, vamos mudar o password do nosso usuário, tá? Vou pôr aqui um password. Pronto, tá colocado. Mudou. Segunda, configuração de rede. Não, vamos deixar isso aqui por último. Já já eu explico por quê. Boot options. A gente poderia já fazer isso aqui e deixar ele botar no console, mas eu vou deixar pra fazer isso no final, quando acabar tudo, tá? Aliás, vocês já sabem, vem aqui em boot options e coloca aqui no caso Desktop CLI. Seleciona aqui console auto-login, tá? Só selecionar aqui. Eu não vou mostrar isso mais, porque eu já tô mostrando como é que faz agora, mas façam quando tiver tudo pronto. Por quê? Porque ele vai botar muito mais rápido, ele vai botar no modo texto e você pode inicializar se quiser o modo gráfico sem problema, tá? Isso aqui a gente precisa configurar. Então, eu bloqueio o primeiro. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não dá pra pesquisar. Nós vamos procurar aqui o nosso PT-BR, tá? Eu acho que eu passei. Passei sim. É meio tonto. Bom, tá aqui, PT-BR, UTF-8. Vamos selecionar ele aqui e vamos dar um Enter pra dar OK. Nós vamos subir e vai ficar em PT-BR aqui. Dá um Enter. Isso é importante selecionar, pessoal, por causa da configuração de Wi-Fi, que vai ter uma hora que vai perguntar pra gente aqui agora nesse menu, a nossa zona de Wi-Fi. Isso é importante pra algumas configurações aí do funcionamento da Wi-Fi. Timezone também tem que estar com a hora certa. Então, no meu caso, é a Europa. Eu estou em Madrid. Onde vocês colocam aí a América do Sul e o Brasil, o lugar que for que vocês estiverem, tá? Keyboard de áudio também é muito importante pra mim, porque embora eu queira em português, eu quero o meu teclado espanhol. Então, vamos ver aqui em Genéric mesmo. Aí aqui agora eu venho embaixo e seleciono Other pra poder escolher espanhol, que está em S de Spanish. No meu caso, é o primeiro. É o primeiro também. Aqui. Aqui. Beleza. Sim, eu quero. Isso aqui, Ctrl Alt Backspace, vai ser um atalho pra terminar o servidor X. Eu quero que ele esteja configurado sim. Se eu for um momento que eu quiser, eu subir a interface gráfica e quiser fechar ela, é só apertar o atalho, tá? No meu caso, deixa eu a última vez. O país é Wi-Fi. E eu venho agora aqui em... Cadê? S, spam. Que é o meu caso de vocês acerem, BR Brasil, né? E dou um OK. Aqui, interface options, também tem que ativar o SSH, que já está, que a gente já fez aquele arquivo lá. Mas, estou mostrando isso pra quem não fez aquilo e quer fazer manualmente ter um monitor, é assim que se faz. E também ativar o VNC. Pronto, o VNC está ativo. Isso é importante pra gente também, se a gente quiser ver a interface gráfica remotamente. Aqui não tem mais nada que a gente tem que ver. Overclock nada. As pessoas avançadas aqui, se por algum acaso, o seu vídeo estiver ruim, se você estiver usando o monitor, o overscan, você pode vir aqui e mudar. O memory split está 64. Quando a gente terminar e não for usar mais a interface gráfica, venham que também modificam pra 16, que é o mínimo, que vocês vão ter... Essa memória... A memória RAM é compartilhada. Então, vocês vão pegar esse tanto memória RAM e jogar de novo pro sistema, e não deixar pro vídeo, que não vai ser usado. Pode pôr 16 ou 8 MB, se já está passando de bom, tem alguma coisa ali. E daqui, nós não temos mais nada. E aqui também tudo se acabou. Tá? Agora, como está tudo acabado, a gente pode vir aqui na Wi-Fi pra configurar. A minha Wi-Fi chama Garcia 5G. Vou mostrar pra vocês aqui embaixo. Beleza? Vou dar um Enter. A senha... É essa. Vou dar um Enter. E ele vai estar configurado no Wi-Fi. Vou dar um Finish aqui e ele vai pedir um Reboot. Acontece o quê? Agora, pessoal, eu vou... Esperar ele fazer o Reboot. Volto pra vocês quando o Reboot estiver pronto. E ele também já vai estar agora fora do cabo de rede. Vai estar na Wi-Fi, tá? Bom, galerinha. Eu tinha me esquecido de uma coisa aqui. Então, eu vou lá refazer ela, tá? Primeira coisa. O IP mudou. Vai lá e olha de novo o IP. Eu ensinei mais cedo aí. Porque quando você passa do cabo para Wi-Fi, o IP muda, tá? Segunda coisa. A gente vai mudar o nome do usuário. Então, além do Hostname aqui, que a gente pode vir aqui e trocar, né? Vai ter escrito Raspberry. Em vez de Raspberry, eu quero colocar, por exemplo, Web, o que eu quiser. Eu também tenho que vir aqui. Opa, perdão. Eu também tenho que vir aqui, ó. Em Boot Options, Desktop CLI. Eu venho aqui em Desktop, mas requerendo o login, tá? Eu vou tirar o auto-login. Dei um OK ali. Fiz essas duas modificações, tá? E vou dar um Finish. Eu quero rebotar de novo. Ele vai reiniciar mais uma vez. Vamos conectar de novo ali como Pyke. Eu não coloquei senha de root para a gente poder fazer isso. Então, tem que vir aqui em sudo password p-a-s-s-w-d root e aí a gente vai colocar uma senha nova. uma senha qualquer. E beleza. Enquanto está ligado, só para a gente testar, vamos vir aqui. Vamos pedir aqui root. Vamos pedir aqui vamos pôr aqui a senha. E bom, ele deixou de fazer login. Só que já está logado como Pyke. Então, mais uma vez, eu tenho que vir aqui e reiniciar, tá? Por que que isso tem que acontecer? Eu fiz isso. É só porque eu sei de colocar a senha para root, tá? Então, a gente não pode jogar como Pyke. e por SSH ele não deixa jogar como root. É por isso que eu tive que fazer isso. Foi uma... Eu esqueci de setar a senha para root, por isso que deu problema. Mas vamos lá. A hora que ele reiniciar, já vai conectar automaticamente aqui. Eu vou esperar reiniciar para conectar nele agora via vnc. E eu explico o porquê. A gente tem que usar dois comandos aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Para poder mudar o usuário. Só que ele não pode ter feito login. Porque senão ele vai estar com alguns processos abertos e não vai deixar a gente fazer. E depois a gente tem que reiniciar para poder trocar o usuário do root, a senha do root, né? E isso... Para trabalhar a nossa senha, mas para trocar a senha do root. Não é bem trocar. A gente vai bloquear o root para não ser ligado mais. Até porque a gente vai ser. A gente é o usuário root. Então não precisa do outro. Então, assim que ele conectar, que foi agora, eu vou vir aqui e vou abrir um vnc. Vou pôr aqui o endereço dele. A primeira vez é igual o ssh. Pede para continuar para aceitar isso aqui. Então lembrando, a primeira vez a gente vai lá como root. Logado como root, ele ainda continua aqui, está vendo? Sem fazer login. Eu vou entrar nele aqui agora. Isso tem que servir vnc, viu pessoal? Que não deixa você logar aqui, olha só. Vamos por exemplo aqui. Eu não vou pedir usuário. Se eu vier aqui, ele já pede para ser o lg. Está vendo que é o meu usuário da máquina. Se eu vier aqui e colocar então root, ele não deixa. Coloquei a senha correta e ele fala que não, permissão negada. E não é porque a senha está errada. Vou cancelar essa aqui que eu já fiz. Agora eu vou vir aqui, vou dar aquele comandinho lá. O comando está aqui. Opa, agora eu fiz errado. Eu quero colocar lg, né? Em vez de ge. Então vou trocar mais uma vez. Mas é assim, o comando funciona assim. Você vai pôr o nome do seu usuário novo que você quer e depois o usuário antigo. Então no caso ali, né? Da primeira comando, de pai, eu troquei para ge. No segundo, de ge, eu troquei para lg. Entendeu? Então o nosso usuário vai chamar lg. E o segundo comando é esse aqui, para poder ajeitar a pastinha home lá desse usuário. Então lg, lg. Está vendo aqui? Eu falo qual é o caminho da pasta e o nome do usuário que vai usar. Usando o user mod. Feito isso, opa, não preciso disso daqui não. Eu vou dar um reboot mais uma vez, porque agora eu tenho que logar como pai sem usar o root, tá? Então, agora é mais fácil, que agora eu posso só vir e fazer tudo por aqui. Vamos pingar aqui para ver quanto ele vai aparecer novamente. Então olha só, antes eu conectava pai arroba resbary. Troquei o meu nome de rede, o nome do hostname. Ficou pai arroba web. Não foi? E agora ele pediu para conectar novamente. Olha só. Vou dar um ctrl-c aqui, que eu coloquei errado aqui o comando. Vou pôr então lg arroba lugar. Ele vai pedir para conectar como lg. A senha está aqui. Ele conectou. Então ficava, pai arroba resbary. Troquei o hostname pai arroba web. Troquei o usuário lg arroba web. Vejam que a minha máquina é lg arroba deb. Então é diferente, né? Percebendo aí, né? Beleza, vamos lá. E eu dou aquele último comando lá para travar o root. Agora eu ponho a minha senha aqui e pronto. O root está bloqueado. Você pode tentar trabalhar como root agora e ele não vai deixar. Próxima etapa. Se é um servidor web, a gente tem que... Convém, né? A gente colocar um IP fixo. Então a gente vai editar esse arquivinho aqui, ó. Etc.dhcp.d.conf, tá? E vamos colocar o IP fixo. Então vamos lá. Sudo nano etc.dhcp.d.conf Ué, tá ali, ué. Dhcp.conf Eita. Dhcp. Cd.conf, pessoal. Desculpa, eu tô... A tela tá um pouquinho distante de mim aqui. Nós vamos até o final do arquivo aqui. E vamos... Colocar aqui... As informações que nós queremos, tá? Então olha só. Ele tem aqui mais ou menos um... Um modelo aqui em cima, ó. Tá? Eu só copiei aqui porque eu já tinha ali. Então eu vou colocar aí no caso, inclusive, um IP diferente. Só que eu não quero eth0 porque eth0 seria pro cabo de rede. Eu vou pôr wlan0 no meu caso, tá? Se for pro Wi-Fi. Então vocês têm que escolher isso aqui da maneira que vocês forem usar. O router é esse mesmo. Isso aqui seria o meu... O meu... O meu... O meu gateway padrão, tá? Aqui embaixo, você basicamente, domain name server é a mesma coisa. Você repete e domain search também, tá? Então, bom. Colocou essas informações aí, você dá um ctrl x e salva. Eu não vou salvar porque pra mim agora, como eu só tô demonstrando pra vocês, não é importante. Eu tô mostrando como fazer, tá? E agora nós vamos instalar uns programinhas aqui. Que é o Apache, o PHP e depois o SQL, tá? Inclusive, a gente pode instalar tudo junto, ó. Tá vendo aqui? Pode pôr todos eles juntos aqui. Deixa eu ver se temos alguma coisa... Não. E dou um enter aqui. Enquanto ele está instalado todos esses programas aqui, deixa ele só perguntar aqui, que eu vou dar um sim. Pra ele começar a instalar. Eu vou vir aqui nesse site, que é pra fazer o download do Joomla e instalar o Joomla ali. E beleza. Vou pegar... Ah, beleza. Tranquilo. Sobre aí, tá? Beleza. Abriu já. Download. Eu tô... Sei lá onde tava, né? Download do Joomla 396. Vou vir aqui, vou clicar, ele vai baixar. A gente já vai descompactar o Joomla dentro dessa pasta aqui específica, tá vendo? Que é o var www.html. E excluir esse arquivo do Joomla.zip. Lembrando, pessoal, tem que mudar esse nome aqui, ó. E não vai vir Joomla.zip. Vai ser um outro nome, conversão, que é isso aqui, ó. Joomla nananana. Só que a gente tem que fazer isso depois que ele terminar de instalar o Apache. Então, eu vou... Eu já mandei instalar. Eu já baixei o Joomla e eu vou esperar terminar a instalação aqui pra poder voltar e instalar o Joomla. E, inclusive, quando eu terminar o Joomla, a gente termina com o vídeo de hoje. O próximo vídeo eu ensino rapidamente como fazer o login no Joomla, configurar ele, tá? E depois as questões de segurança. Bom, galerinha. Terminou de instalar aqui, tá? Eu esqueci de falar pra vocês que tem que baixar o Joomla. É dentro do Raspberry, tá? É uma coisa meio óbvia, mas eu pensei que alguém pode me confundir. Já que você quer instalar nessa máquina, você tem que baixar nela, né? E eu já entrei aqui via VNC. Já coloquei aqui no site. Já fiz o download e já terminou, beleza? Depois disso, eu não preciso mais continuar pelo VNC, não. Então, eu vou fechar aqui pra vocês. Deixar aberto pra vocês verem, tá? Aqui eu tô no SSH ainda daquela máquina. E olha só, tá aqui o Joomla, né? Então, vamos pegar aquele comando lá pra descompactar. E na pasta certa. Eu já explico o comando pra vocês ali. Aqui, CTRL V. Ele vai dar um unzip. E o Joomla é J maiúsculo. O nome do arquivo inteiro. Você pode escrever só o J maiúsculo e dar um tab que ele completa. Menos D. Pra barra var, barra www, barra html. Dá um enter aqui. Ele vai pedir sua senha porque é root. Terminando de descompactar, o outro comando lá é só um rm desse arquivo. Então, sudo rm joomla. Só pra remover ele. Eu não vou remover isso aqui porque se der algum problema ou quiser fazer outro teste, já tem. Aqui, vocês podem remover. Só vai apagar aquele arquivo que acabou de baixar, tá? E eu falei que ia acabar, mas eu vou fazer umas configuraçõezinhas aqui rápido, tá? Eu não me lembro de muito detalhe, mas eu me lembro o seguinte. Nesse arquivo aqui, a gente tinha que modificar essas coisinhas aqui pra poder... Ele tem uma performance melhor no PHP, tá? Então, vamos lá. Vamos procurar esse Output Buffering aqui dentro. Ele tem que estar em algum lugar aqui. Eu não me lembro muito bem aonde. Isso aqui me parece que era aqui. Que era pra gente colocar o Raspberry Pi. No caso do Raspberry Pi, pra ele trabalhar com todos os cores e coisa e tal. Se não me engano, ele era pra performance. Então, development e production value, né? É 0 e 0B. Development e production tá aqui. Então, aqui eu tinha que pôr 0 e aqui 0B. Eu não lembro por quê. Vocês me desculpam, mas o meu servidor tá assim. E beleza. Ctrl X, dou um S pra salvar. É o mesmo nome de arquivo e tá tranquilo. Depois, agora, nós vamos configurar essas pastas aqui. Cadê? Esse arquivo aqui. É do PHP. Pra saber se o PHP tá funcionando. Então, um SudoSul, um SudoObeste, dá na mesma. Então, vamos dar um CD pro VAR WWW. Aí, vamos abrir esse configuration.php. Nano configuration.php. Então, vamos ver pelo touch. Configuration.php. Não. Ls. Pois é. Não tem um arquivo ali. VAR WWW. Onde é que eu mudei? Ah, sim. Ele vai criar o arquivo, pessoal. Eu tô viajando aqui na maionese. Criou o arquivo. Eu vou dar permissão pra ele de leitura escrita pra todo mundo. Que é CHMOTO777, tá? Ele está fazendo aqui. Mudando a permissão de escrita. Aí, eu vou agora pro VAR. E vou dar essa permissão aqui pra... Essas pastas aqui, beleza? O CH... CHOWN é você mudar o... Dono da pasta. Então, o dono vai ser eu agora. Beleza? E... Também vai ser necessário o phpMyAdmin. Instalar ele pra gente poder configurar o Juna daqui a pouquinho, tá? Beleza. Vou dar um sim aqui. Nesse momento, pessoal, o que a gente tem que fazer? A gente vai fazer isso aqui, ó. É... Vai entrar nesse endereço. Vai pôr o... O IP da máquina barra Administrator. Beleza? E aí, agora ele vai abrir o... O Juna pra gente. Tinha que ter aberto o Juna pra gente. O Juna pra gente ir. Bom... É... Eu quero o Apache. Dou um OK. Tá ensalando aqui o... O... O PHP Admin. Bom, de qualquer forma, não tem problema. Eu vou parar o vídeo aqui mesmo, que tá ficando já bastante grande. E a gente vai configurar o Juna, né? Fazer o Juna funcionar. E vai... Configurar a parte de segurança no próximo vídeo. Então, até então, nós já temos o Juna instalado. Só não foi configurado ainda. E eu deixo isso pro próximo vídeo pra vocês. Então, o vídeo fica muito grande, tá? Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Eu acho que aqui não vai ter mais nenhum prompt. Mas eu vou esperar terminar pra vocês verem quando acabar. E aí Bom, aqui ele tá dizendo pra gente, pessoal, que... É... O PHP Admin tem que ter um banco de dados pra funcionar. Se a gente for administrador banco de dados, se a gente quiser fazer manualmente, souber, pode fazer. E perguntando se você quer configurar o PHP Admin com o dbconf.com. Traço como? Sim, eu quero. A senha pro MySQL. Eu vou pôr, no meu caso aqui, a mesma senha do... Do sistema. Mas não é aconselhado pra fazer isso. É bom pôr uma senha diferente, tá? Bom, pessoal, terminou aqui de instalar. Demora bastante quando eu chego na parte... Nessa parte aqui, ó. Por respeito, tá? Demora muito, não é pouco não. Bom, terminou de instalar. Eu dei aqui um F5, né? Você vai abrir o IP na 2008.177. Barra installation. Barra index.php Olha que terminou de instalar. Funcionou perfeitamente, tá? Aqui nós vamos configurar o Jumla. Então, agora eu paro o vídeo mesmo, tá? Pra poder fazer isso na próxima parte. Configuração do Jumla. E a configuração de segurança. Porque o Jumla já está instalado. Então é só configurar essas coisas aqui que não demoram muito, tá? Só que tem que ter um pouquinho de tempo pra poder arrumar o banco de dados daqui a pouco. Que é a segunda etapa aqui. Então, bom. Espero ter ajudado vocês. Chegar até esse ponto aqui. Fiquem ligados pro próximo vídeo aí. E até a próxima. Se inscreva no canal e ative o sininhozinho de notificação. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se não gostou, deixa um dislike. Tem alguma dúvida ou sugestão, pode deixar um comentário pra gente. Não se esqueça de verificar as nossas redes sociais. E também o nosso site. Temos todos os conteúdos disponibilizados em PDF para download. Tchau, tchau.